Olha o DJ Kennedy que te pega, tá com a meme que se foda Fazendo o baile da Colômbia, que ela mama a tropa toda Tá com o pincinzinho na língua, ela mama a noite toda Tá com o pincinzinho na língua, ela mama a tropa toda Toma jatada, jatada safada, toma jatada, jatada na boca Toma jatada, jatada safada, toma jatada, jatada na boca Ela mama de aparelhinho, ela mama com o pincinzinho na língua A safada é muito brava, mama a meme não resista Quem me diga sua visão, tá com a meme que se foda Trava de pegar no grau, no pique do tom com bolha Vai mulher, fica de quarto, que chegou a sua hora Essa é a tropa do baile, essa é a tropa da caixa Ela vai se jogando na onda do lança Borde a cara, carata na moto, ela vai se joga, se joga, se joga Toma, toma, toma pau, toma, toma na buceta Toma, 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 toma na buceta Toma, 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 toma na buceta Com todo o respeito e com toda a idade Com todo o respeito e com toda a idade Com todo o respeito e com toda a idade Com essa DJ Kennedy, ô bravo Respeite a ele Olha o DJ Kennedy que te pega Tá com a meme que se foda Fazendo o baile da Colômbia Que ela mama a tropa toda Tá com pisces na língua Ela mama a noite toda Tá com pisces na língua Ela mama a tropa toda Toma, já tá da, já tá da safada Toma, já tá da, já tá da na boca Toma, já tá da, já tá da safada Toma, já tá da, já tá da na boca Ela mama de aparelhinho Ela mama com pisces na língua A safada é muito brava Mama, a meme não resista Quem me diga sua visão Toma, já tá da, já tá da, já tá da Trava de pegar no grau No pique do topo, pulha Vai mulher, fica de quatro Que chegou a sua hora Essa é a tropa do baile Essa é a tropa da classe Ela vai se jogando na onda do lança Borda o cara, calata na moda Ela vai se jogando na onda do lança Trava, já tá da, 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 já tá Toma, 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 toma na buceta Toma, toma na buceta Canal Funk, pra me borrar